Olá meu amigo, olá minha amiga do YouTube, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos fazer um videozinho aqui interessante, contando uma história inacreditável. Olha onde que eu tô aqui. Ali é Paulínia. Olha onde é aquele fundão lá é Paulínia. Tudo aqui é Paulínia que vocês estão vendo aqui, ó. Aí aqui é o seguinte, né? Aqui é história verídica, não tem nada de mentira, não. Parece que eu bebi, eu dei dez passos pra trás ali, quase que eu vou para meio da pista. Bom, aqui, segundo a lenda, aqui era uma cidade de terra, né? E ali pra cima tem um risca-faca, né? O cara sentava a peixeira mesmo, os caras que bebiam, sabe? Uma coisa de briga, né? Aqueles bailes, aqueles forró antigos, né? Aqueles sanfoneiros que passavam a noite tocando sanfona. E o pessoal levantando poeira da estrada, né? Da barracão, né? Quem lembra disso aí? É a coisa do... Da época da onça, né? Aí o cara bebeu, tal, aquela coisa toda, né? E tava vindo lá pra cá, cambeteando, já chutando os barrancos. Cercando barrancos, cercando galinha, catando jornal no vento, né? Aí beleza. Aí quando ele chegou aqui, obviamente que não tinha essa capelinha, né? Aí cercaram ele e sentaram a peixeira ali. Aí a família fez essa capela aqui, ó. Em homenagem a ele, né? Aí eu não sei. Aí dizem o pessoal, né? Que passa aqui e diz o pessoal aí que à noite ele aparece aqui o cara. Bom, eu não acredito, né? Nem na história também da dita facada, né? Mas enfim. Eu acho que essas capelinhas feitas pra guardar as coisas, né? Dentro, né? Pra não jogar fora o santo, né? Então o cara tem um santo. Aí ele trinca, né? Descasca com o tempo. Aí o pessoal, pra não jogar fora, guarda nessas capelinhas. É mais ou menos isso aí, né? Eu creio, né? Que seja isso, né? Mas a lenda consta que aqui à noite, se você passar meia-noite aqui, aparece o bicho aí. O bicho não. O cara. E ele parece que ele tá bêbado ainda. Eu não creio que é verdade, não. Deixa pra lá. Essa história aí. Essa história não tá batendo com a realidade, não. Aí aqui é o seguinte. Aqui é a Paulínia. Lá na frente tem umas pedras que tiraram do rio, mas não dá pra ir lá, porque ali é o acampamento Batista. Não pode ir lá no acampamento Batista, a não ser que você for evangélico da Igreja Batista, né? Aí você pode ir lá. Se você não for, não é bem-vindo, não. Aqui é um bairro Jardim Amélia, né? Era, né? Um bairro perigoso de Paulínia. Hoje eu creio que não, né? Não mais, né? Eu fazia linha de ônibus aqui, ó. Descia aqui. Subia, né? Jardim Amélia. Mas conheci também como subaco da cobra. Tá doido, não? Aí lá pra frente... Não chora mal de Paulínia, né? Eu apanho aqui. Aí dá pra ver de Paulínia. Os últimos prédios lá, quase Campinas. Não dá pra ver Campinas, não. Ah, bem no final do céu, lá se for prestar atenção. Os prédiozinhos bem... piqueniquinho. Celular não dá azul, né? Dá, mas fica ruim. Olha o Ralf chorando, ó. Fica ruim. Lá é os prédios. Lá pertence a Campinas. Beleza, pessoal? Um vídeozinho bem curto. Aqui é o bairro Viacava. Porque o nome dessa rua aqui é Fernando Viacava. Esse Fernando Viacava. Esse é rico, eu acho, hein? E ali tá a capela. Aonde... Mas não é o Fernando Viacava, não. Fernando Viacava é famoso, né? Era famoso em Paulínia. Nem era Paulínia aqui ainda. Era outro nome, né? Era José Paulino Nogueira, eu acho o nome. Beleza? Fiquem todos com Deus. Semana abençoada a todos aí. Vai ter novidade no canal aí. Fala comigo. Vamos nessa, né? Vamos contar a história. Vamos contar a história. Passar o tempo. Senta que lá vem a história. Até mais. Tchau. Tchau.